Você comentou sobre até a exposição que o Frota estava dando para isso, as coberturas que ele estava fazendo para se promover mesmo também com relação à próxima eleição que ele está querendo, agora ser deputado estadual. E você tem alguma opinião formada sobre o que fazia o da Cunha, que era mais ou menos parecido com ele, essa parte de YouTube? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu conheci o doutor da Cunha quando ele era ainda um oficial temporário do Exército em Santos, porque a gente, eu era diretor da Academia de Polícia e nós utilizamos algumas vezes o estande de tiro lá da Baixada onde ele servia. E eu tive sempre uma excelente opinião e impressão dele. Depois ele passou para a polícia, foi meu aluno inclusive. E ele era um excelente policial. Ele trabalhou em Santos e trabalhou e fez grandes operações, grandes prisões e foi um excelente policial. Ele foi transferido para São Bernardo e continuou muito bem. Depois ele foi para o DEIC. A primeira palestra que ele fez, se ele lembrar da coisa, se ele lembrar, eu te levei lá no Jardim Paulista para você fazer a primeira palestra para a vizinhança solidária. Eu sempre tive ele na mais alta conta. Mas no momento que ele criou um personagem que está expondo uma instituição séria de homens e mulheres muito dedicados e sérios, que ele expõe ao ridículo, eu não concordo. Quando ele passa determinados exemplos, esses milhões de seguidores que ele tem, de uma maneira errada, eu acho que esse não é o papel de um policial, não é um papel de um pai de família, não é um papel de um delegado de polícia ou de um investigador, o que seja, de um policial militar. Eu acho que a gente tem limites nas coisas. É muito legal ter quatro milhões de seguidores, mas o mais bacana é passar uma imagem positiva para essas pessoas. Você tem vários exemplos de esportistas que dão um péssimo exemplo e ótimo exemplo. Eu sou favorável àqueles que dão um ótimo exemplo. Então, me perdoe, mas enfim, não sei se esse personagem foi criado para ter voto ou não, mas, ou seja, eu fico muito triste de ver aquele que foi um excelente policial, de repente, por causa de uma filmagem, está levando lá uma vítima. Você sabe o que é estar num cativeiro? Você sabe o que é passar por um cativeiro? A pressão que a pessoa tem, a pessoa muda para o resto da vida. Os familiares dessa pessoa mudam para o resto da vida. E aí você não tem o respeito de levar e trazer, levar e trazer de um cativeiro porque a luz não ficou boa, porque precisa fazer uma boa filmagem? Isso aí não acertava, desculpe. Desculpe os seguidores, o da Cunha, mas ele sabe que eu gosto dele, que eu penso dele, que eu sempre gostei e sempre prestigiei ele, mas eu acho que nesse momento ele está errado. Foi uma coisa que realmente pode ter subido um pouco para a cabeça, o negócio de estar muita gente em cima, o pessoal falando se candidatar a governador vai ser um grande nome, não sei o quê. E aí acabou acontecendo essas coisinhas e ele acabou criticando a polícia que é por causa dela que ele estava lá em cima. Cuspeu no prato que comeu. Eu muitas vezes, eu fui delegado-geral, fui presidente do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil, de todos os delegados-gerais do Brasil. Muitas e muitas vezes eu achei que as atitudes tomadas, determinadas para nós eram erradas. Eu discordei muitas vezes, mas com respeito, com respeito, com argumento e não de outra forma. Querendo ou não querendo, o senhor é governador do estado, a gente gostando ou não gostando de quem está lá, é o chefe direto dele. Como que você não respeita o teu chefe de coisa que quer permanecer ali? Se você estiver aqui no podcast, se você tem um chefe e você não respeita ele, você vai continuar aqui ou ele vai te mandar embora? Então, você pode discordar, você pode argumentar, você pode inclusive mudar. E muitas vezes houve essa mudança de opinião, minha e do chefe imediato, do secretário da Segurança, do governador. Agora, com respeito. É aquilo, respeitar para ser respeitado. Você gosta de ser respeitado? Você respeite as pessoas, senão você não vai ser respeitado. E aí